Então, fala galerinha do terceiro ano, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de geografia da quarta unidade. Unidade 4, que nós vamos falar dos cuidados com o nosso planeta. Como é o nome do nosso planeta? Planeta Terra. Nós devemos cuidar do nosso planeta e é um assunto importante que vamos iniciar na aula de hoje. Para a gente começar com o pé direito, a quarta unidade, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar para vocês aqui agora uma historinha da Turma da Mônica. Acompanhe essa historinha da Turma da Mônica sobre os cuidados com o meio ambiente. E daqui a pouco eu retorno para a gente falar mais desse assunto. Tá bom? Vejam aí. Acompanhe. Esse é o nosso planeta Terra. O nosso único lar em todo o universo, cheio de maravilhas naturais. Pena que tá ficando doente. Como é que é? Até ela tá doente? Que doida ela é essa? Olha pra carinha dela. É, tá bem caída, né? Por que ela tá assim? É por nossa culpa. Mas o que eu fiz? Quando eu digo nossa, quero dizer de todo mundo. A gente vive poluindo o ar, a água, sem falar no desmatamento das nossas florestas. A coisa tá feia. Mas eu tenho um plano infalível. Um assunto sério desse, se você querendo aprontar? É um plano pra ajudar o planeta. É simples. Cada um começa fazendo a sua paut. Não jogando lixo em qualquer lugar. Não sujando as playas, as plazas, nem outros espaços coletivos. Plantando um montão de árvores e plantas. Não despeldiçando nossos lecunços naturais. É o melhor plano que você já bolou na vida. Será que tudo isso vai ajudar o nosso planeta? Só tem um jeito de descobrir. Mostra o planeta, pessoal. Viram aí, galerinha? O pessoal da Turma da Mônica já deu o recado. A gente precisa cuidar mais do nosso planeta. Nós temos que ter cuidados com o planeta Terra. Agora, eu vou apresentar pra vocês um projeto que apresenta formas pra gente diminuir a poluição do nosso planeta, emitindo menos gases que geram efeito estufa. Se vocês não sabem o que é efeito estufa, presta atenção nesse desenho aí que eu vou mostrar pra vocês. Imagine que você esteja dentro de um carro. E é claro, vai ficar muito mais difícil a gente viver num planeta assim. Mas calma. A gente pode fazer alguma coisa pra gerar menos gases que aumentam efeito estufa. A gente separou 10 dicas que você pode fazer. E a boa notícia é que emitir menos gases de efeito estufa significa economizar dinheiro. Olha só. Desperdiçar menos é ser mais eficiente em tudo que a gente faz. Então, galerinha, essa foi a nossa videoaula de geografia, a primeira da quarta unidade. O que é que a gente vai fazer hoje? Vou deixar pra vocês fazerem as páginas 2 e 3 do módulo de geografia, tá bom? Que vai falar dos cuidados com o nosso planeta Terra. Que a gente viu aí 10 formas de a gente evitar os problemas do nosso planeta, tá bom? Façam com atenção. Um beijo no coração de todos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.